Confira agora o resultado da Corujinha, PT Rio de Janeiro, das 21 horas. Deixe o seu gostei, é muito importante para o canal. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Boa sorte. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.